Da pra comprar um já? Vai com o mercado ai Da pra comprar os dois daqui a pouco Só na bunda Só o outro Tem mais um Não dá tempo né chefe? Malandrão hein Nossa Tem que fazer uma né pelo comando Pro crime Fazer uma pro crime Pelo menos essa Mas tem um cara que essa termita aqui ó Hoje, ontem Ontem O cara tá de palhaçada Vem querer tirar Achar que ia... Pode vir então Eu tô de fuzil rapaz Nossa Esse cara vai voltar aqui bravo hein mano Imagina Olha mano que merda É É Já vou pegar um sistema trofe aqui se tiver O que eu acho Tem que achar um sistema trofe aqui já era Pegar os loots desses caras agora né Nossa mas esse cara também tava na merda né Tem máscara aqui Arma ai Não Não já tem Não já tem Arma aqui pra vocês ó Daqui a pouco vai cair a arma também Pior que esse rei é foda sair Não A caixa já vai cair também 20 segundos Mercado é aonde? Puta esse mercado é foda hein Ah a caixa ali ó Caixa sozinha Nossa tem duas Esse cara tá aqui já Esse cara tá por aqui já hein Olha os cara ali ó Olha os cara ali Vou atropelar um Direita e esquerda Atropelei já um Olha o outro, olha o outro, olha o outro Esse tá aqui ó Tá aqui os dois ó Aqui ó Aí apareceu eles no radar agora Cês ó Tem mais um mano Olha o sniper mirando, olha o sniper mirando Sai daqui, sai daqui, sai daqui Cadê? Cadê? Tá lá em cima mano Lá atrás de cês, atrás de cê ali ó Ali ó Pra trás de cê ali mano Pra trás de cê vai matar o cê Tá na pedra aí ó O cara tá mirando aqui Pegou Tá na Atrás de cê ele Molina Vamos pegar o carro e vazar Lima Olha os cara aqui ó Porra, me atingiram É que tava falando Lima Lima E eu achando que o cara tava lá naquela casa amarela Tchau Tchau